Vamos lá falar do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Álvaro Damião tá na área. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Cirilo. Um abraço pra você. Sinal Eletrônico marcou meio-dia no mais belo horizonte do Brasil. Jogadores do Atlético treinando neste momento na Cidade do Galo. Aqueles que atuaram contra o Penharol estão fazendo um trabalho regenerativo e os que não atuaram, um trabalho físico e técnico. Técnico Gabriel Milito já montando o time para a partida de sábado. O Atlético joga sábado contra o Cuiabá. Jogo acontece lá em Cuiabá. O Atlético vai amanhã em voo fretado para Cuiabá para o jogo de sábado. Retorna após a partida porque na terça-feira da semana que vem, três dias depois, o Atlético volta a jogar. Nesse caso, pela Copa do Brasil contra a equipe do esporte. Ingressos para Atlético Esporte. Torcedor pediu, a diretoria acatou, viu, Cirilo? A partir de trinta e nove reais e a venda já começou no galonaveia.com.br. Para Atlético Esporte, na próxima terça-feira, na Arena MRV, será o primeiro jogo do Galo pela Copa do Brasil na Arena MRV. Ingressos a partir de trinta e nove reais. Com o stand de jogo em sequência, preço é fundamental, né, Álvaro? Ah, tem que ser. A gente viu lá contra o Penharol, né? Jogo importantíssimo contra o Penharol. Então, poderíamos ter ali quarenta e cinco mil, quarenta e quatro mil torcedores. Claro que poderíamos pela importância do jogo e pelo time que o Atlético tem. Mas não dá para você pagar um jogo atrás do outro os valores que são cobrados para o torcedor ir em todo jogo. É muito difícil. Por isso, o Atlético fazendo essa promoção para o jogo da Copa do Brasil. O jogo de sábado. O Fux e o colombiano Palacios, eles já haviam sido relacionados na última partida. Então, estão liberados. O Hulk, o Paulinho e o Sarávia foram titulares em todos os jogos até agora com o Gabriel Milito. Será que serão titulares mais uma vez? O problema hoje é o desgaste. O desgaste com esses jogadores, já que é uma partida em cima da outra. E aí, eu acho que é para o assunto para os nossos comentaristas. Eu sei se é fora dessa, né, Serio? Você me pergunta e eu respondo aqui em cima. Eu vou encaminhando aqui. Na parte técnica, né? É isso aí. Ô, Romano, qual que é o peso desse jogo contra o Cuiabá? Imaginando já que terça às nove e meia tem um jogo contra o Sport, né? É, eu acho que aí tem algumas nuances que precisam ser somadas a isso. Só voltando o seguinte. Trinta e nove reais foi inteligente. Porque é dia trinta o jogo. Final de mês, amigo. Ninguém recebeu o Capilha ainda não. O negócio tá feio. E jogo em cima de jogo. Mas a situação é... Com certeza, está pesando na balança do Milito o fato de viagem, calor em Cuiabá, que é normal, né? Cuiabrasa, 18h30 o jogo. Tem uma previsãozinha de trinta e seis graus. Pois é. Trinta e seis graus. E sem contar que joga na terça-feira. O jogo com o Sport é terça-feira. Tudo isso vai pesar na hora dele olhar lá os jogadores. Porque tem jogador que tá com a folha corrida aí de jogos em sequência. O Arana é um deles. Só que a situação do Arana é difícil porque eu não tenho outro lateral. Então, eu acho que vai pesar, sim, pra se colocar algum jogador. Se mudar ali uma ou duas, até três, quatro peças no máximo. Eu acho que o Milito tá pensando bastante nisso aí. E se ele fizer isso, é bom a gente lembrar o torcedor que ele não repetiu o time nenhuma vez ainda no Atlético. Repetiu no jogo passado. Mais ou menos, né? Não, não. 100% repetiu. Foi a primeira vez que repetiu. Foi a primeira vez. É, verdade. Repetiu o time do Clássico contra o Cruzeiro. É, mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Eu volto a afirmar aqui. Já falei isso algumas vezes. Milito monta time de acordo com o adversário. Milito vai mexer no time do Atlético. Ô, Alê, qual o peso desse jogo do Cuiabá pensando na terça-feira contra o esporte e além, né? Sequência de Libertadores, sequência de Brasileiro. É uma sequência complicada, em especial nesses meses aí de abril e maio, né? É, tem um questionamento com relação ao Milito, né? Então, ele, se a gente seguir isso que o Romano falou e que ele fala também, né? É, ele entende que o time do Cruzeiro é igual ao do Penharol, então, né? Só pra gente ter essa definição. Se ele monta time de acordo com o adversário, foi o mesmo time contra o Cruzeiro, o mesmo time contra o Penharol, o Penharol tem o mesmo estilo do Cruzeiro. E não tem. E eu acho que até... Mas aí vai da importância do jogo também, né? Não, mas de acordo com o esquema tático do adversário. Tanto que ele falou que ele botou o Batalha como zagueiro pra pegar o Matheus Pereira. E o Penharol não tinha o Matheus Pereira lá. Tinha um nove, não tinha um nove imóvel. Mas ele gostou do Batalha com o adversário. Não, mas ele monta assim, você vai... Não, mas então o Penharol é igual ao Cruzeiro. Ó, pode ser na cabeça dele. Mas não é. E outra coisa também, ele não tá acostumado a ser maior, melhor, do que 95% dos adversários que ele enfrenta. É o melhor time que ele já pegou, é esse Atlético. Então, quando ele pega um time que é superior, tecnicamente, que os adversários, eu não sei se essa é a preocupação, ele vai jogar com o Caracas, eu vou montar o meu time pra jogar com o Caracas. Não. Caracas que tem que se preocupar com ele. Porque os bons tão ali. Aliás, se ele montar, se ele tiver condição clínica, física, de montar sempre esse mesmo time, talvez ali você possa discutir a zaga, né? Quem são os zagueiros, se o Batalha vai ficar ali, se não vai ficar. Mas se ele conseguir montar esse time sempre, saudável, pra ir bem fisicamente, ele pode pegar qualquer adversário, meu amigo. Pode pegar qualquer adversário que o time é esse. Agora, não é assim. A gente sabe que não é assim. Pela intensidade, pelo calendário, não é assim. Eu acho, você vê que o Hulk não saiu nos dois últimos jogos, né? O Hulk vinha sendo substituído e não saiu mais. Mudou um pouquinho o estilo do Hulk? Descansou um pouquinho? Eu acho que ele não tá mais com aquela intensidade que ele mostrou, por exemplo, no jogo contra o Mineirão. Isso pode ser contra quem? Contra o Mineirão. No Mineirão, contra o Cruzeiro. E eu acho que... Pode ter sido até uma conversa dele, né? Eu tenho certeza disso e mais, hein? Eu acho que quem ele não for sair jogando nesse jogo contra o Cuiabá, o Cuiabá, por enquanto, lógico, é o começo do campeonato, é o pior time da competição. Duas derrotas, nem um gol marcado. Eu acho que ele poderia fazer um trabalho com quem não for titular ou que ele não for usar aqui em Belo Horizonte. Um trabalho de recuperação, um trabalho de preparação. Nem viajar? Eu acho. Porque a viagem é desgastante. Você vai poupar, poupa mesmo, tipo assim. É, na verdade, não é nem poupar, né? É preparar pra uma nova sequência. Esses caras que têm a maior minutagem, você prepara eles pra uma nova maratona. Então, se tem um jogo, que tem viagem, que tem o calor, que você leva em consideração o adversário, eu ficaria com esses caras se preparando pra uma nova maratona que tem, por exemplo, o Sport, em mata-mata, e depois um Fluminense, que a gente sabe que é difícil jogar. Então, eu... Aliás, em Cariacica. Em Cariacica. É, eu faria essa escolha com quem o departamento lá de medicina, de preparação física, entender que realmente existe um desgaste. Siga, Álvaro. Vamos esperar pra ver o que vai fazer o técnico Gabriel Melito, até porque a definição só acontece amanhã. Amanhã o Atlético treina às quatro horas e depois segue à noite em voo fretado para Cuiabá. E essa é a pergunta que eu deixo pra vocês. O Everson falou que com o Gabriel Melito o time tá muito mais próximo da vitória do que estava antes. Eu acho que todo mundo percebeu isso, né? É, quando você ataca mais, quando você tá mais próximo do gol, acho que a chance de você vencer os jogos é maior, né? Ah, e o time tá mais forte, correndo mais, né? Com mais intensidade. É realmente um time que tem uma dinâmica muito diferente do que vinha tendo com o Filipão em dois mil e vinte e quatro, né? Aquele retorno de vinte e três com o próprio Luiz Felipe Scolari foi bom, né? Tanto que foi a melhor equipe do segundo turno, né? Com a melhor defesa da competição. Mas nesse ano de vinte e quatro, a falta de vontade, de ideias, de tesão mesmo do Filipão era nítida, né? E aí você pega um milito voando, né? Realmente com ideias e também motivando essa rapaziada. Então é um time diferente e muito mais intenso. E aí, Romano? É, o mais próximo da vitória pelo perfil do time, que mudou, né? O Atlético é um time agora propositivo, que gosta da aposta da bola, não dá bola pra adversário e fica trancado lá atrás, como era com o Filipão. Então, o Atlético tinha muito mais dificuldade de chegar o gol adversário, tinha muito mais dificuldade de vencer as partidas, tinha que suar sangue pra fazer isso com o Filipão. Agora, não é que ficou mais fácil, mas pelo menos as coisas estão fluindo conforme o curso natural do Rio. É, jogador, o time que tem Paulinho e Hulk, que tem Zaratio, que tem laterais como Saravia e Arana, que tem Gustavo Scarpa, um time desse, entrar em campo pensando em empatar a partida dele, era assim, sabe? Era assustador o que fazia o técnico do Atlético agora, nos últimos meses, o Filipão com o time. E a gente percebe hoje claramente que o Atlético entra pra poder vencer o jogo dele. Se vai vencer ou não, aí ninguém se sabe. Ninguém sabe, né? Vamos aqui no nosso intervalo interativo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais desse Atlético, pensando aí no jogo do fim de semana contra a equipe do Cuiabá. Você, torcedor, pode participar também com a gente, hein? O que você faria no fim de semana? Tem que poupar, tem que preservar, tem que rodar o menos possível. Como você imagina aí que deve ser essa sequência do Atlético, mas fato é que é uma grande sequência de jogos. É uma... é um acúmulo aí de desafios importantes que tem o Atlético e tá agora começando pro Galo a Copa do Brasil, né? Jogo contra o esporte. Eu imagino jogos duros, né? E tem que fazer o resultado aqui, né? É o primeiro jogo é aqui. Porque depois vai decidir fora. Eu acho que isso também tá pesando na escolha do time pra sábado. Ah, e você vê que, por exemplo, vou citar o nome de um rival, né? O Flamengo. Tá se embananando todo com esse planejamento. Porque... Tá meio zoneado, não tá? Não é inteligente se brigar com a ciência. Todo mundo concorda com isso. Agora, contra o Palmeiras e contra o líder do grupo na Libertadores é onde você tem que estar mais forte. É claro. É que você vem recheado com os bão. E aí, justamente nesses dois jogos que o Flamengo não tava bem diferente, tava alternativo. O Flamengo, depois de meter três no Nova Iguaçu no primeiro jogo, foi titular no segundo jogo da final, você lembra disso? É, exatamente. Contra o Nova Iguaçu, todo mundo. Contra o Palmeiras e contra o Bolívar, o Bolívar abre cinco pontos a mais do que o Flamengo no grupo. O Bruno Sávio ontem fez gol, hein? O Flamengo pode, inclusive, cair pra terceiro. É. Hoje, se o Milionários vencer por dois gols de diferença. É, por exemplo. É a ideia do planejamento que rolou aí. Bom, vamos lá voltar pro ar, vamos falar do Coelho.